Estamos tendo o respeito de um minuto de silêncio aqui no estádio Marcelo e Stephanie Milton é para o árbitro Lourival Dias, era da Federação Baiana que faleceu Árbitro inclusive do quadro da CBF, faleceu num acidente de automóvel Bola em jogo aqui em Bragança Valendo vaga, Copa do Brasil, todo jogo vale praticamente como decisão para o Vasco por exemplo, pode valer a classificação já para as oitavas de final uma vitória aqui por dois gols ou mais de diferença mas o Bragantino vem de novo, Zeziel desafoga um pouco o lance para a chegada do Moradei Moradei rolou para a entrada, vai o Bil, vem o goleiro, Thiago, a batida Gol do Bragantino Bil, camisa 9 uma boa enfiada de bola do Moradei o jogo estava muito enroscado lá pelo lado esquerdo de repente o Zeziel desafogou aqui para o lado direito para o Moradei a ótima enfiada de bola e o Bil passou, teve muita calma ele deu uma olhadinha para o goleiro, o Thiago Minha Sanda ele deu um topozinho por baixo da bola para atirar do goleiro e abrir o placar toca ali por dentro bom fim, voltou no Jorge Luiz bola muito dividida, o árbitro vai dar falta na chegada ali do Ney Santos Jorge Luiz adiantou demais a bola mas conseguiu chegar primeiro tocou e aí houve o choque ali com o Ney Santos aí ó, o quarto entendeu que houve a falta e agora Milton, a cada bola parada sobem para a área do Bragantino os três zagueiros do Vasco olha o Calixto levantando a bola alta o desvio de cabeça do Eduardo gol do Vasco Eduardo zagueiro bola alta, o Marco Aurélio registrou os três zagueiros estavam na área você está revendo aí o lance ele sobe e coloca a cabeça na bola e ela vem em câmera lenta vai subindo e caindo por trás do goleiro Gleger na marca dos 18 minutos o Vasco empata o jogo em Bragança lembrando que na Copa do Brasil todo mundo diz que é importante quando você joga fora de casa se não der para ganhar o empate é bom mas é muito melhor o empate com gols ou seja, para o Vasco da gama esse 1x1 aqui é um bom resultado olha a chegada do Vasco Calixto dominou o pé esquerdo foi para a linha de fundo a batida Gleger segurou, largou mas foi buscar este 1x1 aqui por exemplo se acabar assim evidentemente o Vasco joga por um 0x0 em casa na segunda partida tem o que o Bragantino vai cobrar com o Gaspar lá pelo lado esquerdo bola vem alta ali no meio subiu a zaga do Vasco tirou o bom fim Moradei vai pegar a sobra repõe na área tira de cabeça o Wilson insiste o Thiago Vieira bola para o Bil posição legal grande corte vem o goleiro Thiago olha a sobra de bola Ney Santos o desvio no jogador Eduardo no escanteio que linda jogada do Bil parecia uma bola perdida ele deu um corte em cima do zagueiro olha só passou lotado o Eduardo e uma ótima saída do gol do Thiago evitando o segundo gol do Bragantino apita o árbitro está encerrado o primeiro tempo aqui no estádio Marcelo Stefani Bragança Paulista um para o Bragantino um também para o Vasco a bola volta a rolar o time do Bragantino todo de branco dando a saída tentando a primeira jogada lá para o ataque o Vasco todo de preto com as faixas diagonais em branco nas costas e no peito daí o Malaquias girou conseguiu se livrar do marcador tocou para o Gaspar ele tentou sobrou para o Zeziel abatido ouviu o desvio vai entrando tira Jorge Luiz e salva o segundo gol do Bragantino bola aí entrando no toque do Zeziel chegou como um raio ali o Jorge Luiz para evitar o gol quando o Zeziel bateu ainda a bola desviou no jogador do Vasco perdeu um pouco de força de velocidade e o Jorge Luiz fez o corte agora você vai rever mas veja aí o Bragantino chegando Moradei faz o lançamento ali para a entrada da área Bill ajeitou com o peito o Gaspar tocou para o Malaquias a batida desvia a bola no Eduardo vai embora aí o Gaspar cruzando a bola para dentro da área tirou o Thiago não tirou o Ney Santos para fora olha o Moraes bateu cruzado na área Kardec não conseguiu pegar legal na bola tira o Ney Santos do outro lado o Vasco vem para cima tá aí o Bonfim puxou para o pé direito vem a batida Greger segurou largou foi buscar Calisto Calisto encara a marcação ali do Ney Santos já passou ganhou também do Vanderlei vai buscar o fundo do campo olha o cruzamento na área subiu Kardec gol do Vasco Allan Kardec na marca dos 34 minutos uma grande jogada do Calisto pelo lado esquerdo ele foi passando por todo mundo e cruzou na medida Allan Kardec chegou primeiro que o zagueiro o Gleger tentou não segurou o Vasco vira o jogo lateral que o time do Bragantino vai movimentar ali dentro da área para o Bil lateral de área ele tentou descolar um cruzamento falhou o zagueiro Nunes fez o corte batida gol do Bragantino Nunes jogada do Bil lá pelo lado direito ele bateu cruzado o Nunes teve calma dominou quando o zagueiro chegou ele deu o corte seco repare aí e aí ficou de frente perna esquerda para empatar o jogo a marca de 41 Nunes dois Bragantino dois Vasco com dois a dois o Vasco se classifica na próxima partida com um zero a zero ou até com um a um dois a dois leva para os pênaltis empate acima disso da Bragantino apita o árbitro Elmo Alves Cunha final de jogo na cidade de Bragança Paulista jogo movimentado um belo jogo e o placar igual dois a dois dia três de abril eles voltam a se enfrentar em São Januário E aí